Vamos começar no pistol adaptado, vai ter uma base de apoio, intercalando as pernas, estendeu completamente o corpo, pisa no chão e alterna as pernas. Finalizou as 12 repetições, mantém a sua coluna reta e trabalhe o deadly lift, oito. Estendeu o corpo, desceu, mantendo a coluna reta, um round. Você terá seis minutos para fazer o maior número de rounds, sai de um e imediatamente vai para o outro. Finalizou as 12, volta, repete mais oito deadlift. Quando der um total de seis minutos, você para, descansa por dois minutos. Quando der os dois minutos de descanso, você volta e repete novamente. São doze pistols alternados e oito deadlifts. Não pode descansar nesse período. Seis minutos intensos.